Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 353 da nossa leitura da Palavra, estamos lendo o livro de Tiago. O autor desta carta é Tiago, o qual acredita-se ter sido o primeiro irmão de Jesus Cristo. Tiago se converteu depois da ressurreição de Cristo e se tornou o chefe da Igreja de Jerusalém e é mencionado em primeiro lugar como um dos pilares da Igreja. O livro de Tiago é provavelmente o mais antigo livro do Novo Testamento, escrito talvez em 45 d.C., antes do primeiro concílio de Jerusalém, em 50 d.C. Tiago foi martirizado em aproximadamente 62 d.C., segundo o historiador Flávio Joséfo. Alguns acham que esta carta foi escrita em resposta a uma interpretação excessivamente zelosa do ensino de Paulo sobre a fé. Esta visão extrema sustentava que, através da fé em Cristo, é possível estar completamente livre de todas as leis do Antigo Testamento, todo o legalismo, toda a lei secular e toda a moralidade de uma sociedade. O livro de Tiago se dirige aos cristãos judeus dispersos entre todas as nações. Os judeus cristãos estavam tão arraigados na lei mosaica e no seu sistema de obras que Tiago dedicou muito tempo para explicar a difícil verdade de que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ele declara que, se mesmo se muitos se esforçarem para manter todas as diferentes leis erituais, cumprir essa tarefa é impossível e transgredir a menor parte da lei os tornava culpados de toda ela. Porque a lei é uma entidade e quebrar uma parte dela é o mesmo que quebrá-la por completo. Embora os ensinamentos paulinos se concentrem em nossa justificação com Deus, os ensinamentos de Tiago concentram-se nas obras que exemplificam essa justificação. Tiago destaca que as boas ações fluirão naturalmente daqueles que estão cheios do Espírito e questiona se alguém pode ou não ter uma fé salvadora se os frutos do Espírito não puderem ser observados, assim como Paulo descreve em Gálatas 5, 22-23. Este livro contém notável paralelismo com o sermão da montanha de Jesus em Mateus 5, 7. Tiago começa no primeiro capítulo descrevendo os traços gerais do caminhar na fé. No capítulo 2 e no início do capítulo 3, ele discute a justiça social e faz um discurso sobre a fé em ação. Ele então compara e contrasta a diferença entre a sabedoria terrena e a que provém do alto e nos encoraja a afastar-nos do mal e a nos aproximarmos de Deus. Tiago faz uma repreensão particularmente severa aos ricos que acumulam e àqueles que são autossuficientes. Finalmente, ele termina encorajando os crentes a serem pacientes no sofrimento, orando e cuidando uns dos outros e reforçando a fé através da comunhão. Muitos cristãos acharão que esta epístola seja bem desafiante porque Tiago apresenta 60 obrigações em apenas 108 versículos. Ele se concentra nas verdades das palavras de Jesus no sermão da montanha e motiva-nos a agir de acordo com o que ele ensinou. A epístola também descarta a ideia de que alguém pode se tornar um cristão e ainda continuar vivendo no pecado, não exibindo nenhum fruto da justiça. Tal fé, declara Tiago, é compartilhada pelos demônios que creem e tremem. Entretanto, tal fé não pode salvar porque não é autenticada pelas obras que sempre acompanham a verdadeira fé salvadora. As boas obras não são a causa de salvação, mas são o seu resultado. Bom, antes de começar a leitura, vamos ver o que significa diáspora no dicionário? A palavra diáspora deriva do hebraico e significa dispersão, expulsão e exílio. É o termo que define as migrações do povo judeu quase sempre por expulsão. As consequências diretas da diáspora estão na formação das comunidades didaicas. Bem, vamos à leitura? Capítulo 1 Prefácio e Saudação Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora, saudações. Os benefícios das provações Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Como obter a sabedoria Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Pobreza e riqueza O irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Provação e tentação Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Capítulo 2. Não deve haver parcialidade. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, Você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés? Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos, e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, amem o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que são julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Capítulo 3. Dominar a língua Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, cegaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar, é mal encontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bem dizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Deu uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Há sabedoria lá do alto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Capítulo 4 Amizade com o mundo De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza da vida. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Capítulo 5 As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Exortação à paciência Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Conselhos diversos Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não encorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.